Entardecer em Balneário Camboriú, nós aqui na Barra Sul, um edifício já bem conhecido de vocês, já fiz alguns vídeos aqui, mas nesse aqui vai ser a primeira vez e é fantástico esse apartamento. É, sem dúvida, o mais bonito do prédio. Vou começar aqui pelo espaço gourmet, muito bem montado, temos aqui um papel de parede de espelho, todo fechado com espelho, a bancada encória com a pia oculta, vai para uma cervejeira, uma adega aqui embaixo, um fogão por indução elétrico, os detalhes, aquela régua de tomada embutida aqui, para você ligar algum eletro, ou carregar um celular, enfim. A sala foi toda dividida, já vou mostrar para lá. Aqui, embutida, a churrasqueira a carvão, foi mantida, tem ainda uma TV escondidinha aqui, para quando quiser assistir um jogo, enquanto faço meu churrasco. As persianas são automatizadas aqui na sala, é todo diferenciado, as colunas revestidas, as vigas revestidas, aqui foi todo modificado em vista dos demais que existem aqui nesse mesmo edifício, nessa mesma planta. A gente vai para um sofá de grife, todos automatizados. Eu estou à frente do Ocean, com a vista livre aqui, olha esse visual aqui de toda a sala. Quero que você perceba o tamanho dessa tela, um sistema de som e da inveja. Então, aqui, sentado desse lado da sala, tem uma vista toda livre ali, as mesas de centro aqui, toda mobiliária com assinatura. Tem o lareira nesse apartamento, uma lareira a álcool, aqui o acesso ali à churrasqueira. Para cá, a área de jantar, a sala de jantar. O apartamento é todo revestido de madeira, como eu já falei, aqui o bar. Essa pedra foi encomendada, é especial, eu tenho um desenho que você não encontra no mercado. Mais uma vez, a sala antes da gente ir para outra área. Vindo aqui para a área íntima, ainda tem o lavabo. Olha o capricho isso aqui. Olha os detalhes. Quero que você repare bem nos detalhes. Uma pedra retroiluminada na cuba da pia. Questão de lustre. Tudo isso aqui é diferencial. A porta do lavabo é embutida aqui nesse painel. Isso faz toda a diferença. Ainda tem aqui um espaço para você colocar uma escultura, ou se preferir fazer uns nichos. E aqui a porta social. Agora a gente vai adentrar a área íntima, que também é fechada com uma porta de madeira no mesmo tom do painel. No corredor, entre as suítes, como nos outros apartamentos, a gente vê armários aqui de apoio para a rouparia e apoio às suítes. Pode entrar a suíte master agora. Tem os armários aqui, que pegam aqui atrás da porta, inclusive. Está bem espelhado. A área de dormir, com vista, né? Você tem uma boa cama aqui. Espaço aqui de sobra para você apreciar a barra sul. E aí a gente vai ver um banheiro diferenciado, porque a maioria aqui não usou a hidro. A maioria deixa o box até a parede, com duas duchas dentro do box. Aqui foi melhor aproveitado, porque você tem a opção do chuveiro e a opção da hidromassagem. Aqui são duas cubas e aqui o vaso. A segunda suíte, com uma pegada mais jovem, aqui com decoração neutra. O apartamento todo está bem neutro. Aqui uma cama de solteiro, estilo box. Aí tem a escrivaninha, tem ali o armário até o teto. É climatizada. Tem vista maré ainda aqui também. Porque esse edifício aqui, o Osho, como eu falo sempre, ele é chanfrado, né? Ele tem cortado a ponta aqui, então permite a vista mar. E o banheiro dessa suíte, armário aqui em cima. Aquecimento a gás. E o completinho. No corredor, além daquele armário todo, tem mais esse aqui também. E a última suíte, que está com uma pegada bem infantil. Uma caminha aqui toda personalizada. Papel de parede de xadrez. Tem uma iluminação diferenciada aqui de teto. Uns focos direcionais. Tem o lambri aqui em madeira. E aqui o banheiro. É infantil, mas é perfeitamente descaracterizada. Basta tirar a cama e os brinquedos. Porque, apesar de ser um xadrez no escocês aqui, está bem neutro. Está nos tons bem sóbrios, né? Fácil de trabalhar isso aqui. E aqui dentro da cozinha. Atrás da porta jateada, existe a lavanderia e dependência. E aqui nós temos uma cozinha também com pedra até o teto. Isso aqui é bacana para limpar a questão de gordura e respingos por conta do fogão. E evitar a umidade na pia. Você tem pedra até em cima. Bastante armário para armazenagem. A mesinha de copa, que te atende bem. E os elétrons aqui na lateral. E aqui depois da cozinha, a área de serviço. O vidro jateado que fecha. Esse não vem com o apartamento. E aí uma lava seca. Espaço de armazenagem. Tem uma porta aqui que dá acesso ao ambiente dos elevadores de serviço. Ali a casa de máquinas que está fora do apartamento. E aqui a dependência com o banheiro foi usada para fazer uma espécie de depósito. O apartamento aqui conta com três vagas de garagem. Mais de 170 de área privativa. A pedida aqui é de 4 milhões de reais. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.